Música Fala ai galera, beleza? E ai Six, Six está aqui comigo? É o Six, Six, Six mito da denada ai, vamos lá galera Vamos testar aqui então, eu sou aqui inglês, certo? Você está com a arma? É, eu estou com a arma, eu vou te matar só para te chamar para o X1 né? Beleza Você me chama na verdade ai, beleza Pronto, entramos no X1, vamos fazer um X1 aqui, como não tem como fazer mata mata com soco inglês Vamos fazer X1 ai na sessão mesmo, testando o soco inglês que parece ser muito foda né mano Eu vou pegar, já peguei ele aqui, vamos lá Eu já estou com o meu aqui na mão ó Ó, sem trapassa, vamos ficar um de frente com o outro, quando eu falar já a gente já começa o Vucu Vucu Vamos lá então Ó, já, já Vucu Vucu começou Foi, foi, foi Nossa Caraca mano, menti um bem no meio da sua cara velho, você caiu Soco de mano Não galera, se liga nesse soco inglês, vocês são públicas mano Vai ficar muito zoeira essa porra aqui, peraí, deixa eu pegar o suco inglês que eu sempre esqueço Ó, sente só galera, agora eu vou tirar o suco inglês né, porque minha vida tá menor Então, pra ficar bem justo né, ou não? Não, 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 não É só a porradaria louca aqui Porrada, tira o porrada e bomba Ó, 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 vai perder de novo hein Ó, ah, cara Foi só uma Nossa, foi bem na buchechona E pfff, caiu duro no chão Cara do céu Se eu, se eu tivesse batido a pancada mano Na, naquela hora que eu fui meter o soco, você meteu um soco na minha cara né Aí meu carinha já, ai, tem sangue ali no chão Caraca Colocou 10 minutos né Ó, vamos lá galera Segundo round agora Vai Foi, foi, ó Ai, caraca Errei Os caras meio cegos mano Ah, velho Ai, meia meio cara Que loucura mano, meu carinha deu um soco no ar mano Mas aí Você é louco Mais uma kill pra mim, mais uma kill pro Guto É bom que ficou justo já né É, 2x2 Olha, tem uma moto aqui boladona né Uma batida 2x2, vai, 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 pega a finita aí que eu vou já chegar dando a bicuda Bicuda com a mão, você é louco Jogar, me lascando o murro, velho Só o vucu-vucu No meio da cidade Cadê o vucu-vucu lá, o cara chegando Tá vendo, tá vendo Ó, mandala Terceiro round agora Terceiro round Parou, parou Vai Vai Vai, vamos lá hein Ó, ó Caraca mano, o tiro passou por cima de você, velho Ó, foi, foi Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ah Eita Caraca Eu tava sem um soco inglês, galera É o seguinte, eu já entendi Eu tava sem um soco inglês, mano Eu já entendi essa do soco inglês Sim, você tava sem um soco inglês E você ficou me batendo, né Sim Aí eu fui E na hora que eu apertei o bolinha O meu personagem foi direto encamando a sua cara Foi só um e você já caiu duro É cara Pra vocês verem, galera A diferença que é o soco com o soco inglês, cara Sinceramente Pera aí, não vem batendo não Sinceramente o soco inglês com um hit ou dois hit Já mata o oponente, né O inimigo E com o soco vocês viram que eu fiquei batendo ali E não dava nada, tá ligado Vamos lá, cara Agora eu tô com a vida cheia aqui Tá com o soco agora? Tô, agora eu tô Vamo lá Vem, vem, vem Vamo lá, tem um carro aqui, mano Vai me atropelar Ó, foi Ó, ó, a cotovelada Ai Ai, merda Só um Foi que nem eu falei, mano Se der um Se o seu personagem foi dar um murro com o soco inglês na cabeça É só uma, cara Já cai duro Não precisa ficar lá dando murro, não Tá ligado? Um soco normal, cara Eu lembro que os mata-mata e tudo A gente ficava metendo alto socos, tá ligado? Porque o soco inglês é só uma Já era, filhão Já cai duro no chão Não perdi nem um pouquinho de vida Vamo lá, galera Vamo lá, vamo lá Segunda não Opa Ó Ó, 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 ó Opa Pô, salva na cara Quando eu dei o murro na cara com o soco inglês já caiu duro Caraca, mano Essa foi brutal, velho O foda é isso O personagem, às vezes, ele não consegue acertar o inimigo, mano Aí, ferra A mão vai por cima Bate errado Vai, vai, vai no vaco agora Sem parar Vai no vaco, no vaco Foi Foi Nossa, foi justi Acabou, meu jovem Foi, mano Justi o zoom, velho Vamo lá, então, galera Mais uma rodada aí Bora lá, Guto Bora, bora Vai dar uma rodada Vamo lá, mais uma rodada, então, galera Aceitou o zoom? Não Vou te matar Me mata, então, pra aceitar o zoom Cara, aceitou Então, galera, a próxima rodada de zoom aqui Com o soco inglês Cadê o 6? Eu tô do outro lado da rua, cara Vai no vaco, vai no vaco, no vaco, no vaco Mais uma rodada, galera Mais uma, vamo lá Foi, foi, foi Foi, 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 foi mesmo Foi mesmo, realmente Caraca, velho Eu dei um soco Você perdeu vida? Não, nem um pouquinho Caraca, velho Eu nem acertei, então, mano Você é louco Que loucura, velho No vaco de novo Eu dou mais sorte no vaco Ah, mano Sei lá, velho Vai no vaco, hein Pá! Vou de novo Ah, velho Não dá, mano Eu dei um chutinho ainda Quando você caiu no gel Cara Que loucura, mano Não tá dando certo isso, velho É muito zoeiro Soco inglês aqui, na moral No finalzinho, velho No finalzinho Bora, bora testar a arma aqui Só dois tiros, só Gasmei Apesar que ela não é muito Ó, 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 ó Agora eu sou um Nossa Agora eu sou um Agora eu sou um Toma Eu nem vi nada, cara Não, o cara olhou pro lado O que que tá acontecendo A hora que virou pro lado, velho Pá, mano, já era, bengue, era tiro, porrada e... Tiro não, né? Tiro, murro. Ah, velho, eu parei de gravar pra mim, mano, porque a placa travou. Eita, caraca. Travando aí pro seu, esse gente faz o depois. Beleza, vamos lá, continuando, continuando, continuando. Pra quem não sabe, galera, o Six também tá gravando do lado dele. Ah, não! Caiu, fica no chão. Fica no chão, eu. Passei por cima do seu corpo ali, invisível. Não, parou, galera, o meu, meu carinha, ele tá bugado, tá? Não é que eu sou ruim, não. Ah, é? Aham. É que eu sou meio lerdo mesmo pro, pro soco. Caracas, que lugar que é esse que eu tô aqui, mano? Mano, eu tô todo lado do mundo aqui, velho. Eu tô num lugar que tá cheio de, de, doente no chão aqui, deitado. Cheio de réplicas do Guto, né? É, não. Vamos lá. Vai, 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 vai. Não vá, sem parar. Aqui sem parar. Chega no murro. Vai. Tá 3x1. Eita! Vai chegar! Boa. Ah, moleque! Gostei dessa, não. Cai sentado ainda, mano. Chegou se achando, tá ligado? Cai sentado. Galera, não reparem se vocês estiverem escutando o barulho de uma porra de um cardíaco, filha de uma puta, você tá passando esse momento. Caralho. Caraca, mano. Tá escutando isso? Chegou. Chegou. Nossa, chegou se achando, velho. Ó. Vamos lá. Ó lá, hein. Ó, ó, ó. Ó, ó. O Guto tentou dar a voltinha, né? Tentou dar a... Boa! Foi só um, mano, a voadeira. Ô, cara, você percebeu que ele dropa o soco inglês quando morre? Sério? Acabei de ver o meu soco inglês caindo da minha mão e dropando ali. É, mas tem que ser muito rápido pra pegar, então. Sei lá, velho. Eu sei que dropou o soco inglês. A não ser que saiu da minha mão, né? Claro. Deve ter feito... A Rockstar deve ter feito animação, então, pra ele sair da mão quando cai e morre. Sei lá. Vem, 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 mano. Tô aqui em cima já. Tô chegando, tô chegando. Caraca, você tá muito longe, mano. Putz. Falta um minuto e pouco pra acabar o tempo aí do nosso zoom. Vem, vem. Tô 4x2. Só que... É. Eu provavelmente vou ganhar. Ó, ó. Foi. Ó, só um, só um. Ah, caraca. Só um mesmo. Não, 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 não. Eu tô sem o soco. Eu tô sem o soco. Esqueci. Se. Meu Deus. Ah. Lá, lá. Eu tava sem o soco ali, hein, galera. Agora eu peguei. Caraca, mano. Agora eu tô com a vida pela metade, velho. Quando tá sem o soco, você repara que o cara vai com mais rapidez, mas também levou uma e já caiu. Levou uma, cai duro no chão. Não tem essa, não. Não tem como atravessar essa porra desses negócios aqui, não? Ah, tinha que ter a jetpack, tá ligado? Você já dropa a jetpack, já passa por cima e já... Pois é, mano. Não tem. Caraca, galera. Esse soco inglês é do caralho. Eu curti pra caramba. Só tinha que ter a opção de criar um mata-mata com ele, né, cara? Eu não encontrei, não. Não, poderia ter. Será que não é porque ele não é de colocar na mão, sei lá? Calma aí, mano. Espera. Vai, 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 vai. Aê. Ah, velho. Eu peguei suas costas pro pescoço, venci de novo. Então é isso, galera, que eu queria mostrar pra vocês. Testamos aqui o soco inglês. Como não tinha mata-mata de soco inglês que o Nelsix falou, nós decidimos fazer um X1 mesmo na sessão. Bem bacana até, se vocês quiserem zoar com seus amigos, está aí a nova arma, soco inglês, pra zoar na sessão, beleza? Gostaram, então, não se esqueçam de clicar no gostei pra ajudar, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. O canal do Six tá aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem ir lá. Se quiserem, não. Dêem uma passada lá. Se gostar do conteúdo dele, se inscrevam-se, porque ele faz um conteúdo da hora de GTA, beleza? Falou, tchau aí, Six. Falou, galera. Não se esquece de deixar o likezinho, porque ajuda muito aí o canal do Guto. É isso aí. Valeu a todos. É pra finalizar um headshot da nova arma, hein, que eu queria mostrar pra vocês. Isso aí, ó, nova arma também. É isso aí. Falou. É isso aí.